Música Fala galera gente, blur na areia e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem, estamos aqui Série, parkour, episódios muitos, se vocês não viram os episódios anteriores, dá uma conferida Eu tô com o Dead, vai lá Dead Eu que é o Dead, caiu Eu vou descer, vou descer, não, não vou descer não, que eu acho que começa aqui em cima Não é pra descer não E se vocês não viram os episódios anteriores, dá uma conferida aí Não, não, ah não Dá uma conferida pra leite da série, vai estar na descrição Ah, perdeu a força E até que não foi tão hard, mas a gente já foi de 60 pro 63, agora vamos ver até onde a gente consegue chegar Ah, tem que ir bem na pontinha pra pular ali Ah, não, acho que não é ali não Será? Ah, tá muito longe ali Ai, ai Ah não, pulei errado Tem um slime, ali ó, é no slime Olha aí Olha aí, olha onde você pulou daqui Aqui Como assim, é daí de... aqui ó Cheguei Ah lá Será que tem que descer aqui, ó? Tem um slime gigante Ai, não é slime não Venha Cai Foi Calma aí, a água é lava A água é lava Não é não Pra cá Vem, é aqui mesmo Eu vou subir aqui nessa água, ver o que que tem aqui Beleza, eu vou continuar Vem, vem Sem nada A água sai do nada dali Normal É uma nascente do nada ali Nascente é do nada Então, exatamente Pera aí, será que eu tenho que usar a água pra pular ali, galera? Vamos lá Dead, esperar você Será que tem que usar a água pra pular ali, ou será que dá pra pular direto? Não é Acho que dá pra pular direto Hum, acho que não chega, né? Eu tô achando que precisa da água, é Você quer que eu vou? Não, mas... Acho que chega Eu vou tentar Não vai Ué, se fosse assim, o corte pro caminho já vem aqui direto Aí, ó, aí Ah, então aqui, ó Tão simples É um portalzão aqui É um portalzão Ih, subiu Subiu Ah, eu vou morrer Nossa, eu morri Ah, passamos? Ué Onde é que eu tô? Não sei, aqui se chama Lagoinha Ah, tá, ó Você sabe aqui Ah, tá Eu acho que é o objetivo de morrer Eu odeio o parkour no gelo Eu amo Tá doendo aí? Aqui Eu odeio o parkour no gelo Acho que tem um vídeo aí Uns dois, três vídeos atrás com esse título Eu não sei se eu vou ali ou não Ali Cadê você? É que... Aqui Eu nem sei, é tão branco Que eu não sei na onde que é É, tudo branco Eu tô pulando Do nada Eu caí Foi Fatiou Aí, aqui Eu vou dar a rage Foi de tua vez Esqueci de apertar o coisa Consegui Tá Uh, quase passei Nossa senhora Tinha um bloco aqui É É É muito tenso de ver Onde tem bloco aqui ou não Tinha um bloco aqui E aí Tinha um bloco aqui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto